Em Serra Negra está aberta a temporada do Natal Luzes da Serra 2024. O evento promete muitas atrações, com destaque para o artesanato e a gastronomia. Faltam 40 dias para o Natal, mas por aqui ele chegou adiantado. Em cada cantinho de Serra Negra, uma decoração mais linda que a outra. Sempre chamando a atenção dos moradores e dos turistas que vêm de longe só para conferir a atração natalina. Esse é o Natal Luzes da Serra 2024, que teve a cerimônia de abertura nesta quinta-feira. A noite começou com o pronunciamento das autoridades e o coral das crianças, que fazem parte do projeto Guri, trazendo os clássicos natalinos. Mas está faltando um pouco de luz por aqui, não é mesmo? Três, dois, um! Depois da contagem regressiva, luzes acesas. São mais de um milhão e meio de lâmpadas espalhadas por toda a cidade, abrilhantando ainda mais o Natal de Serra Negra. Bom, cidade iluminada. Mas a atração principal mesmo ainda não apareceu. Será que está faltando algo? Ou melhor, alguém? E aí, criançada? Isso mesmo, o bom velhinho. E olha ele vindo aí, todos os olhos voltados para ele. E nessa hora, até os adultos voltam a ser crianças. E para receber os visitantes, nosso velhinho precisa de um local especial, não é mesmo? Por isso, ele recebeu a chave para abrir as portas da casa dele. Essas duas mocinhas estiveram entre as primeiras a garantirem aquele abraço com o Papai Noel. Estava com a expectativa alta para o Papai Noel? Muito. Muito? E agora, como foi ficar ali com ele, tirar a foto? Incrível. Eu amo o Natal. Estava com a expectativa alta para o Papai Noel? Eu estava em muita. O evento segue até 31 de dezembro e conta com diversas atrações locais e regionais. A expectativa é que mais de um milhão de pessoas venham à cidade nesse período. Quem vir para a Serra Niga vai encontrar uma variedade enorme de produtos, de artesanato, de malhas de couro, gastronomia maravilhosa, nosso turismo rural, através das rotas turísticas da cidade. Então, assim, muitas opções, muita coisa boa, né? Para os nossos turistas poderem curtir, se divertir e sair daqui com boas lembranças. Agora é só reunir a família, os amigos e marcar um dia na agenda para já celebrar o Natal. A gente vai ter um dia com o Natal. A gente vai ter um dia com o Natal. A gente vai ter um dia com o Natal. A gente vai ter um dia com o Natal.